Estava eu andando Be hot, 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 hot Estou aqui parado, mulherada não dá mole Comer café em chão, tomando o meu gole Só de olho em pinap, hot, hot Pinap, hot, 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 hot Pinap, hot, hot, hot Tenho que ficar até mais tarde Pra empurrar minha moto Porque ela não quer pegar de café em chão Hoje eu vou andar Pinap, hot, 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 hot Pinap, hot, hot, hot Pinap, hot, hot, hot Pinap, hot, hot, hot HAT 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 Mininha bonitinha venha me ajudar A empurrar minha moto Porque ela não quer pegar De café racer Juntos vamos dar Vim na bi, roda e roda 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 Rode, roda e roda Rode, roda e roda Rode 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 E Rod Joel Apil Legenda Adriana Zanotto